O Lobão, falando do dia que Cazuza morreu pra ele, eles ficaram muito loucos, né? Não, eu imagino, eu imagino. Que era uma relação muito linda, né? Até o Júlio Barroso também, né? Exato, também morreu de um jeito horrível, coitado. E esse era uma espécie de um guru pra todos eles, né? Com certeza, ele era mais velho, inclusive. E ele tinha uma irmã, Denise, que morreu de AIDS, a irmã do Julinho, ela era muito amiga do Cazuza. Algumas pessoas me falaram que o Renato não quis tomar o AZT, né? O coquetel. Ele me escolheu morrer, não dá pra saber se isso é verdade ou não. Isso eu não sei, porque eu sei que a mãe dele não ficou com ele aqui no Rio. Ele morava em Ipanema, na nascimento de Silva, quando morreu. E o pai é que veio ficar com ele e ficou uns meses com ele, cuidando dele. Agora, eu não soube que ele não tomou remédio, isso nunca ninguém me falou. É, eu também não posso dizer quem falou, mas algumas pessoas já me falaram. Ele optou, ele tinha um grande amor e ficou muito abalado, e meio que deprimiu e deixou rolar. Tadinho. É, gênios, né? Dois gênios.